Durante o julgamento da tragédia da Boate Kiss, que já foi um julgamento polêmico por causa do tamanho daquele desastre, a advogada de um dos réus tornou a situação ainda mais polêmica quando apresentou, no meio do julgamento, cartas psicografadas por alguns jovens que haviam morrido no incêndio da Boate Kiss. Aquilo gerou uma comoção imensa em plena sessão do júri e foi uma situação criticada por muitos e elogiada por outros. E a história por trás dessas cartas, o que diziam as mensagens e como elas foram parar no meio do julgamento é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Dez anos atrás, em janeiro de 2013, a Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, fez uma festa universitária com a banda Gurizada Fandangueira. E tudo ia bem até que um dos membros da banda acende um rojão que explode no teto da boate. O incêndio se espalhou em questão de minutos e causou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. A tragédia comoveu o Brasil inteiro e esses 242 mortos eram, na sua maioria, jovens que tinham uma vida inteira de sonhos e projetos pela frente. E de todos os envolvidos nessa situação, no final da investigação, o Ministério Público processou, ou seja, ofereceu denúncia contra quatro pessoas. E essas pessoas foram processadas pelos crimes de homicídio. 242 homicídios consumados e 600 homicídios tentados, que foram as pessoas que se feriram, mas não chegaram a morrer na tragédia. E esses quatro indivíduos processados pelo Ministério Público eram os dois sócios da Boate e dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira. E durante o inquérito, a polícia conseguiu chegar à conclusão de que quatro elementos foram fundamentais para que acontecesse essa tragédia. A superlotação da Boate. A capacidade daquela Boate era de 600 pessoas, mas havia mais ou menos 900 pessoas no momento da tragédia. O uso de uma espuma inflamável como isolamento acústico da Boate. O disparo de um sinalizador de um rojão dentro de um ambiente fechado. E o descumprimento de protocolos de emergência. Só tinha uma saída de emergência na Boate. O alvará de funcionamento estava vencido e os extintores de incêndio estavam com defeito. Segundo a denúncia do Ministério Público, a banda usou um tipo de rojão chamado chuva de prata, que é específico para ambientes externos. Ele foi usado em um ambiente externo, estourou no teto da boate e o revestimento de espuma, que era utilizado para fazer o isolamento acústico, começou a liberar gases tóxicos. Além do incêndio, havia também os gases tóxicos que foram inalados pelas vítimas, que acabaram desmaiando e não conseguiram chegar até a saída da boate. Então nós tivemos casos de pessoas que morreram queimadas e nós tivemos casos de pessoas que morreram intoxicadas por causa da fumaça desprendida do revestimento de espuma. E o julgamento foi um julgamento muito longo. Ele aconteceu em 2021. 29 pessoas foram ouvidas, além dos quatro réus, além das arguições entre acusação e defesa. Foi um julgamento extenso e que chamou a atenção da comunidade jurídica do Brasil inteiro. Todo mundo queria ver qual ia ser o desfecho do julgamento da boate Kiss. Mas o que pouca gente sabia é que neste período em que as investigações aconteceram, entre 2013 até o julgamento em 2021, havia sido publicado um livro espírita chamado Nossa Nova Caminhada. Esse livro foi lançado quase dois anos depois da tragédia e era assinado pela Lidiana Beteza. E o que tinha nesse livro? Esse livro trazia cartas psicografadas de sete jovens que haviam morrido no incêndio da boate Kiss. E aí você vai dizer pra mim, carta psicografada, Vinícius? O que é isso? A psicografia é uma condição que determinadas pessoas têm e que permite que elas escrevam textos sob influência de espíritos. E essas pessoas são chamadas de médiums porque elas têm a capacidade de servir como meio de comunicação entre as pessoas que estão vivas na Terra e os espíritos que também estão vivos, mas já não estão mais entre nós aqui na Terra. E o médium mais famoso do Brasil e do mundo foi o Chico Xavier, que psicografou durante a vida dele 450 livros e mais de 10 mil cartas ou mensagens que eram escritas pelos espíritos e destinadas aos parentes, amigos, entes queridos aqui na Terra. E no caso do livro Nossa Nova Caminhada, essas mensagens desses sete jovens que morreram na boate Kiss, elas não foram recebidas pelo mesmo médium. Elas foram recebidas por vários médiums em vários centros espíritas de cidades diferentes. Elas foram recebidas pelos médiums Luís Cláudio Souza, da Casa Fraterna Francisco de Assis, Carlos Baccelli, do Lar Espírita Pedro e Paulo, Alaor Borges Júnior, do Lar Espírita Irmã Valquíria, e Newton Cesar Stuck, do Centro Joana de Ângeles. Então está lá o julgamento da boate Kiss acontecendo, um episódio que gera curiosidade do Brasil inteiro, várias pessoas sendo inquiridas, vários réus, defesa, acusação se batendo, até que a advogada de um dos réus, a doutora Tatiana Visoto Borsa, ela decide fazer uso de uma carta psicografada durante um desses debates entre acusação e defesa. E essa carta foi utilizada com o objetivo de defender o cliente dela, que era apontado pelo Ministério Público como a pessoa que disparou o rojão dentro da boate Kiss e iniciou, portanto, todo o incêndio e toda a tragédia. E aquilo gerou uma confusão imensa no júri. Teve gente que levantou e foi embora a hora que ela começou a ler a mensagem, teve gente que se emocionou com aquela mensagem, e sem sombra de dúvidas, a mensagem gerou um impacto muito forte nos jurados. E algum tempo depois, durante uma entrevista para um veículo de imprensa, a doutora Tatiana disse que ela não imaginava que o uso daquela carta ia gerar tanta repercussão assim, e que ela não usou aquela carta com o objetivo de apelar para a emoção dos jurados. Mas a ideia dela era demonstrar para os jurados que vingança era diferente de justiça, e que a decisão que eles estavam buscando ali no júri naquele momento deveria ser uma decisão por justiça e não uma decisão por vingança. E a gente já vai ver o que é que diziam essas mensagens utilizadas pela doutora Tatiana durante o julgamento. Agora, é importante a gente saber o seguinte, que depois de dez dias de julgamento, em dezembro de 2021, os quatro acusados pelo Ministério Público foram condenados a penas que variavam entre 18 a 22 anos de prisão. Só que a defesa recorreu dessa condenação, alegando que havia pelo menos 19 situações de nulidade que aconteceram durante o processo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou as alegações da defesa e acabou anulando aquele julgamento. A partir daí, os quatro condenados foram colocados em liberdade e estão atualmente aguardando um novo julgamento, um novo tribunal do júri ser agendado em Santa Maria. Mas quais eram as mensagens que estavam escritas nesse livro, Nossa Nova Caminhada, e o que elas diziam exatamente? Especificamente, a carta que foi usada pela doutora Tatiana lá no julgamento, ela foi escrita por um dos jovens que havia falecido no incêndio da Boate Kiss, e ela dizia, entre outras coisas, alguns trechos onde falava mais ou menos o seguinte, Até hoje estão procurando uma justificativa para a tragédia de Santa Maria, que me vitimou e diria que fez não só o Brasil chorar, como também muitos pais, qual vocês mesmos, que de frente da televisão se viram impotentes para fazer alguma coisa. Mas eu peço a vocês, meus pais, que, na medida do possível, reúnam forças e se lembrem das centenas de mães e pais também lutados e procurem aceitar as determinações divinas. E as outras mensagens dos outros jovens que também estão nesse livro são mensagens que trazem na sua maioria um teor de conforto e de resignação, além de narrar, em alguns momentos, como é que foi a passagem deles, o que aconteceu quando eles despertaram do lado de lá do plano espiritual e como que eles foram recebidos lá. E, geralmente, esse tipo de mensagem costuma ser recebida com muito ceticismo, porque as pessoas não têm como dizer até onde elas são autênticas ou não num primeiro momento. Então, geralmente, um dos critérios utilizados para você averiguar a autenticidade de uma mensagem é a riqueza dos detalhes fornecidos na mensagem e que somente pessoas muito próximas saberiam. No caso dos pais desses sete jovens, todos reconheceram detalhes nas cartas psicografadas que somente os filhos podiam saber. Por isso, eles não tinham dúvidas quanto à veracidade dessas mensagens. Uma mãe de um desses jovens disse, inclusive, numa entrevista, que são muitos detalhes íntimos, detalhes de dentro de casa. Tem coisas que não teria como o médium saber, já que lá só se diz o nome da pessoa. Isso nos dá uma certeza absoluta de que essas mensagens são verdadeiras. Então, os parentes desses sete jovens que psicografaram as mensagens através de médiums diferentes, todos eles, ao lerem o conteúdo das mensagens, tiveram plena convicção de que as mensagens eram autênticas, porque os detalhes que tinham naquelas mensagens eram detalhes que só aqueles jovens poderiam saber. E aí você deve estar se perguntando, mas Vinícius, carta psicografada servir como prova em processo? Pode isso? E eu respondo para você, pode. E apesar de não ser tão comum, já aconteceu várias vezes ao longo dos anos no nosso direito brasileiro. Nada impede que cartas psicografadas sejam usadas como prova, assim como nada impede que uma testemunha jure sobre a Bíblia, que vai dizer apenas a verdade ali, perante o juiz, perante os jurados, ou enfim, perante quem quer que seja. Isso porque um Estado laico, que é o nosso Estado, não é um Estado que não aceita nenhuma religião. Pelo contrário, é um Estado que respeita todas as religiões. Então, uma prova produzida segundo determinada religião, ela pode sim ter um determinado peso durante o julgamento. É claro que, principalmente nos casos de processos que são julgados por juízes e não por jurados, Nesses casos, só a prova da carta psicografada, quando ela vai ao contrário do que dizem as outras provas do processo, ou quando ela é a única prova existente no processo, é complicado aquilo servir como o único norte para uma tomada de decisão. Mas ela pode sim sempre ser levada em consideração para as decisões, tanto de juízes quanto de jurados. E nos últimos 40, 50 anos no Brasil, existem pelo menos 11 registros de processos em que foram usadas cartas psicografadas. Um desses casos, inclusive, é a morte de uma ex-mis Campo Grande, com um tiro no pescoço, que aconteceu na década de 80, lá no Mato Grosso do Sul. E eu fiz um vídeo bacana contando esse caso há um tempo atrás e mencionando, inclusive, o que diziam as cartas psicografadas naquele episódio. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês irem lá assistir depois, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Agora, no caso específico da boate Kiss, é importante registrar que os familiares destinatários dessas mensagens, eles não autorizaram que elas fossem utilizadas no julgamento. Eles não queriam que elas fossem utilizadas no julgamento. Em nenhum momento, a defesa dos réus pediu autorização desses familiares para utilizar essas cartas. Inclusive, esses familiares publicaram numa página do Facebook uma carta aberta explicando que eles não haviam autorizado essa divulgação no julgamento, esse uso para a defesa no julgamento. E eles explicaram, inclusive, que o único objetivo do livro era trazer conforto e alento para outras famílias que também foram vitimadas pela tragédia da boate Kiss. E é interessante isso que eles dizem na mensagem, porque essa é justamente uma das principais funções da psicografia. Além disso, a psicografia também serve como uma fonte de conhecimento acerca da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade das vidas e de várias outras informações que são importantes para que a gente possa ter uma vida plena aqui na Terra. Mas o que eu quero saber é o seguinte. E você? O que você acha do uso de cartas psicografadas em processos na justiça? Se você fosse um juiz, você ia levar em consideração esse tipo de prova para tomar sua decisão? Conta pra gente aí nos comentários. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Eu sou o Vinicius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente traz curiosidades do mundo do direito de um jeito leve. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!